É com muita alegria que eu recebo aqui o produtor, o Ayrton parou um pouco a polícia, agora é um grande produtor do nosso estado, um grande conhecedor de toda a situação do nosso estado, situação macro, micro, economia, socioeconômica do nosso estado. E o Ayrton trouxe, veio agora aqui, Antony Grinou, foi no Ministério da Agricultura, e Antony, eu quero lhe parabenizar, porque você trouxe ideias importantes que podem melhorar, pelo menos começar o combate ou controle das frutas, que é a mosca da carambola. Conta pra gente aí, Antony, rapidinho. Há um trabalho desenvolvido pelos técnicos do MAP em Roraima, do Ministério da Agricultura, tanto como o da DER também em Roraima, que buscam combater-se que pode ser um grande problema no desenvolvimento da fruticultura do estado. Para que isso aconteça, é necessária uma definição do Ministério da Agricultura, baixando uma instrução normativa, que regularmente o combate definitivo disso, para excluir algumas, inicialmente, algumas regiões do nosso estado, que possam os produtores plantar e vender. Mas isso precisa envolver o município, o estado e a própria União. E é isso que nós vamos fazer em Brasília, buscar caminhos, levar sugestões também, para que definitivamente aconteça uma vez por todas esse problema. E veja em seguida, ele conversando com os técnicos. Estou aqui no Ministério da Agricultura, no Departamento de Sanidade e Vegetal do Brasil. Bom, senhorito, como o senhor solicitou para registrar, estou informando que a gente fechou uma proposta de sugestão normativa para regulamentar a mosca da carambola no país todo, e isso está sendo encaminhado nos próximos dias para a área jurídica, que é o procedimento usual. Eles fazem a avaliação, se tiver alguma questão, eles retornam para a gente, para aperfeiçoar o documento. É a situação atual dessa questão. Hoje é dia 8 de dezembro e nós estamos levando isso para que possa definitivamente se iniciar esse processo em nosso estado. Ele é o senador do norte, o melhor da região. Ele trabalha pelo povo, o orgulho da nação. Com ele não tem sujeira, nem corrupção. Ele é o homem corajoso, tem o coração de leão. Ele é o senador do norte, o melhor da região. Ele trabalha pelo povo, o orgulho da nação. Seu nome é Teu Mário, coração de leão.